Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá, correção do nosso dever, olha aqui, dever do dia 10, esse aqui, 10, 8, vamos lá, vamos começar aqui a correção. Primeira questão nós temos, leia as frases e complete-as, passando para o plural, a palavra de cada quadrinho, os quadrinhos nós temos aí, violão e temos jornal, né, e as frases estão aqui, letra A, terceiro, nesta loja você encontra os melhores, aí o primeiro quadrinho que nós temos não é violão, vamos colocar, Então vamos passar violão para o plural, agora vamos colocar aqui na letra A, encontramos, encontra os melhores violões, violões da cidade, e na letra B nós temos, algumas bancas vendem, olha a outra palavrinha, não é jornal, vamos colocar jornal no plural, Vendem jornais, vendem jornais, letra B, trazemos, vamos colocar jornais de outros estados, aí agora nós vamos criar, crie mais duas frases usando as palavras pão e papel, no plural também, Eu sei que vocês já criaram as frases de vocês aí, né, é a opção, é, você vai criar de acordo com a sua, né, aí você, a tia vai colocar aqui só duas sugestões e resposta aqui, então vocês têm a, se alguém não tiver, B é, e é ela frágil, poderia ser, poderia ser, mamãe, aí tem assim, a palavrinha pão e a palavrinha papel, vamos criar duas frases, é, com essas palavrinhas passando para o plural, uma com o pão e a outra com o papel, vamos criar com o pão aqui, Mamãe comprou pães deliciosos. Mamãe comprou pães deliciosos, tipo pão do plural, pães. Observe aí que nós falamos violões, violão no plural com violões e pão no plural com pães. Por quê? Porque o ân no singular, a palavra interminável, ele tem três formas de ir para o plural. Ela pode ir com âns, em caso de pães, ela pode ir com pães, violões ou até pode ir com âns, em caso de mãos. Agora a outra palavrinha é papel. Vamos colocar aqui papel no plural. Uma palavrinha com papel no plural. Os papéis coloridos foram destruídos. Destruídos. Olha aqui. Os papéis coloridos. Coloridos aqui é um adjetivo, não é? E ele concordou aqui com o substantivo pastéis. Ele está também no plural. O artigo, os papéis coloridos. Tem que chamar concordância. Não podemos colocar os papéis coloridos. Os papéis coloridos. Também não podemos colocar os papéis coloridos. Ou poderia ser o papel colorido. Concordar o artigo com o substantivo e o artigo tem que ter a concordância. no singular ou no plural. Agora nós vamos para a questão 2. Leia. Temos assim. O zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. Entre os mais populares estão o elefante, a girafa, o tigre, o rinoceronte, a águia e o gorila. Aí temos. Complete o trecho passando o nome de cada animal para o plural. Aí nós temos aqui, né? O zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. Entre os mais populares estão. Vamos colocar agora os animais no plural. Agora vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui os animais no plural. Vamos colocar os elefantes, as girafas, os rinocerontes, os rinocerontes. As girafas, as girafas, as girafas, as girafas, as girafas e os gorilas. Vamos. 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 Aí nós colocamos esses animais no plural. Nós estávamos por lá no trecho e foi pedido para passar para o plural. Nós colocamos aí os elefantes, as girafas, os rinocerontes, as águias e os gorilas. Vamos. Aí aqui tem. Que letra você acrescentou aos nomes dos animais para passar os nomes para o plural? Qual letra nós acrescentamos, pessoal? Olha aí. A letra S. Nós acrescentamos a letra S, né? Você tem aí. Lefantes, girafas, rinocerontes, águias, gorilas. Aí na questão 3 nós temos assim. Observe as terminações que escrevam os substantivos no plural, nos locais adequados. A primeira terminação que nós vamos ver aqui tem assim. Palavrinhas terminadas em águas, né? Simulado. Águas, quando ela vai para o plural, vai terminar em áis, né? Terminado em águas, o plural é terminado em áis. Aí nós temos um exemplo aqui. Partal, ficou parnais, cultural. Aí nós vamos continuar aqui. Canal. A questão 3. Canal ficou canais. Canais. Vou ficar dando uma daqui, gente. Jornal. Jornal. Aí, próximo palavrinha. Jornal. Plural, jornal. 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 Essas são as palavrinhas terminadas em á. no singular, quando elas vão para o plural, elas vão terminar em "-ais", canal, canais, jornal, jornais. Agora, terminadas em "-ir", né? "-ir", "-ir", no singular, quando elas vão para o plural, elas vão terminar em "-is". Nós temos aqui o exemplo, funil, funis. Aí, agora, vamos continuar. Barril, barril, barris, barris, pernil, 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 no singular, pernil, no plural. Agora, vamos virar a folhinha e continuar. Do outro lado, nós temos terminado em "-s", no singular, e o plural acrescenta "-es", né? Aqui nós temos o exemplo, chinês, chineses, gás, já aqui, ó, gás, no singular, e gases, no plural. Nós temos freguês, freguês, no singular, e freguêses, freguêses, no plural. Aí, nós temos também, terminado em "-s", simular, terminado em "-s", quando a gente passa para o plural, o que acrescenta é "-s". Perdiz, temos aí o exemplo, perdizes, perdiz, perdizes. Aí, nós vamos continuar. cruz, vou colocar aqui, cruz, cruz, cruzes, cruzes, e luz, Quando vai para o plural, quando vai para o plural, luzes. Quando vai para o plural, luzes. Olha só. Gás, gases, freguês, freguêses, cruz, cruzes, luz, luzes. As terminações mudam quando vão para o plural. A questão 4, nós temos assim. Passe as expressões para o plural. A primeira expressão, a primeira expressão nós temos. Letra A. O pastel saboroso. O que nós vamos colocar aqui? Na questão 4, nós vamos colocar no plural. os, letra A, os, pastéis, saborosos. Substantivo, vocês vão observar aí, nós temos. O artigo, o substantivo e o lado de artigo, no singular, sem o S. Quando nós passamos para o plural, nós temos o S, porque eles têm que concordar. Então, fica os pastéis saborosos. Não podemos colocar os pastéis saborosos. Não. Os pastéis saborosos. Olha, entenderam, né? Nós colocamos, a concordância está correta aqui. Os pastéis saborosos. Lembrar também, olha, pastéis. A palavrinha pastel, ela não tem acento. Quando ela vai para o plural, acrescenta o acento aqui. Né? Mesma coisa de hotel, de anel, de papel. Quando vai para o plural, acrescenta o acento, né? Pastéis. Vamos para a letra B. O túnel longo. Ficou aqui. Os túneis longos. O túnel longo. Os túneis longos. Os. Letra A. Letra B. Letra B. Vamos colocar aqui, porque a lei já está. Letra B. Letra B. Nós temos. Ótimo. O jornal antigo. Vamos lá? Letra C. Os. Os. Jornais. Os. Jornais. Antigos. Tanto o adjetivo como o artigo, também vão para o plural. 3. Os. Jornais. Antigos. O animal feroz. Os. Animais. Ferozes. Os. Animais. Ferozes. Os. Animais. Ferozes. Agora, a questão 5 Nós vamos descifrar Substitua as figuras pelas letras E descubra uma frase com palavras no plural Nós temos aqui o descobrido Olhando a letrinha e o símbolozinho Corresponde a letrinha E formar a frase Que vocês já formaram aí A pessoa vai fazer aqui Como é que fica essa frase? Os palhaços É a questão 5 Os palhaços Quando vocês descifraram aí as letrinhas com os símbolozinhos A frase que apareceu Os palhaços brincam Com As bolas Foi isso que apareceu aí Os palhaços brincam com as bolas Não foi? Bom, agora nós vamos para a questão 6 Vamos passar aqui agora para a matemática Identifique os termos da divisão e responda Nós temos aí a pontinha Com as setinhas E você vai dizer Colocar nesses espaços Quais os nomes desses termos Aí nós só temos os quarentos Vai colocar Você colocou Quer dizer O nome dos termos Vamos ver aqui Deixa eu ver o que é Vamos lá Quais os nomes dos termos da divisão Pessoal E nós temos 25 Dividido por 4 É igual a 6 Nós temos aqui Um Umzinho aqui Como é que a gente chama esse um? Que veio aqui O 25 No caso aqui É o dividendo Que vai ser dividido O número 4 Aí É o divisor O 4 É o divisor 25 É o dividendo O 6 O que é o 6, pessoal? O quociente É o resultado da divisão O quociente E O 1 É o resto O 1 É o resto 25 Dividido por 4 É igual a 6 O quociente E resta 1 O dividido por 4 Deu 6 E restou 1 Dividendo 25 Divisor É o número 4 O 6 O 6 É o quociente E o resto É o número 1 Tá bom? Vocês tinham acertado aí? Agora Nós vamos aqui A próxima questão Que é a questão 7 O que é que ela está pedindo aí? Observe a cena abaixo E responda as questões A professora pediu aos alunos Que guardassem os lápis de cor Nas caixas De modo que cada um Ficasse com a mesma quantidade De lápis Eles deveriam estar fazendo Alguma atividade Com as coleções Estão todas fora Das caixas Aí o que a gente vai fazer A gente vai contar Os lápis E descobrir Quantos lápis Estão espalhados na mesa Nós já fizemos isso Aí nós temos 35 Questão 7 A letra A Quantos lápis Estão sobre a mesa Nós contamos E descobrimos Que tinha sobre a mesa 35 Lápis 35 Lápis Em quantas caixas Eles serão guardados? Aí nós contamos também Vimos que aqui na mesa Tem 5 caixas Né? Aí você vai colocar Em 5 Em quantas caixas Eles serão guardados? Coloque aí Em 5 A X A letra B Tem a Quantos lápis De cor Serão colocados Em cada caixa? Que operação Podemos fazer Para responder Dessa questão Nós vamos fazer Uma divisão A idade que fez 35 Nós sabemos Que são os lápis Que estão na mesa E também sabemos Que vamos colocar Em 5 caixas Então a gente vai fazer assim 5 35 Dividido por 5 Quanto é Que vai dar Você vai Para dar O 4 do 5 E vai procurar O número Multiplicado Por E 35 E nós descobrimos Que é o número 7 Aí você coloca 7 Quantos lápis Podemos fazer Para responder Essa pergunta Dividir Visão Nós fizemos aí Para descobrir Quando os lápis Em cada caixa Uma divisão Né? Então Está respondida aí Agora nós vamos Para a questão 8 Resolver Essas Continhas A questão 8 Analise Cada Continha E responda Nos espaços Que são Exatas Ou Não exatas Vamos a Trabalho aqui A gente está 7 Letra A 75 Dividido Por 5 Aí vamos Colocar Nesses espaços Que se ela É exata Ou não Exata E assim 1 3 4 Vamos lá A letra 75 Dividido Por 5 Vamos ver aqui 7 Dividido Por 5 Tem algum Número Que multiplicar Por 5 Vai dar 7 Não Tia Não tem A tabuada Por 5 Não tem nenhum Número Que multiplicar Por 5 Que vai dar 7 Só vamos Colocar aqui 1 Né? Se eu colocar 2 2 2 2 3 5 Vai dar 10 Maior Do que 7 Não tem Como você Subir Para Aproximar 1 Vezes 5 5 7 Menos 5 2 Aí você Vai Baixar Esse 5 Aqui Ficou 25 25 25 25 Dividido Por 5 Na tabuada Do 5 Tem algum Número Que multiplicado Por exemplo 5 Tem Tia Qual é? É o 5 5 Vezes 5 25 25 25 Menos 25 0 Como o resto É 0 Essa pontinha Ela é Exata Como é? Quando o resto É 0 Ela é exata Quando o resto É diferente De 0 Ela é Não exata Como aqui O resto É 0 Essa pontinha É exata 93 Dividido Por 3 Vamos ver aqui A gente vai ver 9 Dividido Por 3 Tem algum Número Tanto Multiplicado Por 3 Que de 9 Tem Qual é? O 3 3 3 vezes 3 9 9 Menos 9 0 Vou abaixar Bem que esse 3 Aí vou dividir 3 Dividido por 3 Tem como? Tem sim 3 dividido por 3 É 1 1 vezes 3 3 Para 3 0 Aqui também Nós temos Uma divisão Exata E o resto É 0 Vamos para o letra C Vamos para o letra C Vai ter a 7 Vamos para a letra C Na letra C Vamos para a letra C Na letra C Na letra C Nós temos 46 46 Quarenta e seis Dividido por quatro Vamos colocar que se ela é exata ou não é exata E a letra dele Vamos realizar aqui Quarenta e seis dividido por quatro Vamos lá Quatro dividido por quatro Tem como a gente dividir por um número Tem cinco Vai dar um Uma vezes quatro Quatro Para quatro Zero Mas eu tenho aqui o seis ainda Para baixar Vou baixar ele aqui Aí eu vou dividir Seis dividido por quatro Tem algum número que quatro vezes seis Não tem mais tempo que vai aproximar Que é um, né? Uma vezes quatro Quatro Aí eu vou explicar aí Seis menos quatro Dois O resto aqui foi dois O que a gente vai concluir Que essa continha aqui é Não exata Porque o resto É diferente de zero Restou aqui Quarenta e seis dividido por quatro Deu onze E restou dois Tá bom? Agora nós vamos ver aqui Cinquenta e sete Dividido por dois Tá vendo que eu dei? Vou colocar aqui mais embaixo Que tá muito em cima Cinquenta e sete Dividido por dois Dividido por dois Vem aqui, gente Conseguem Cinco Começando de ser por aqui, né? Primeiro Da esquerda Que aqui é a dezena Cinco Dividido por dois, gente Tem algum número que multiplicar por dois Vai dar cinco Não tem Mas nós vamos nos aproximar É o dois mesmo Dois Vezes dois É igual a quatro Eu vou subtrair agora Cinco Menos quatro Um Pronto? A pontinha acabou? Não Tem um sete aqui Pra você baixar aqui Vai ficar Dezessete Agora eu vou Dividir Dezessete por dois Dezessete dividido por dois É Aí você vai pensar Ela tá a parte do dois Tem algum número que multiplicar por ele Vai dar dezessete Aí eu vou Pensar e vou ver que não tem Mas sempre que aproxima Que é um Oito Oito Vezes dois Dezesseis Aí eu vou subtrair agora Dezessete menos dezesseis Um Restou então Um Essa pontinha Ela é exata ou não exata? Ela é Não exata, tia Porque o resto É diferente de zero Aí nós tivemos Duas pontinhas exatas E duas Estão exatas Pronto gente Concluímos aí Todo mundo tinha feito Tinha acertado E o tio Se não Tiveram a oportunidade agora De corrigir E consertar Né? Matias só quer Mandar beijinhos pra vocês Tchauzinhos Vamos continuar aí Com a nossa aula Tá bom? Fiquem aí Tchauzinhos Tchauzinhos Tchauzinhos